Se você está me acompanhando nessa série, já aprendeu a fazer pizza de frigideira ou pizza pan, aprendeu a fazer fugaça, aprendeu a fazer cacciapulli. E nesse episódio eu vou ensinar você a fazer aquilo que provavelmente os franceses chamariam de fugaça e recheada e os italianos de calzone. Enquanto eles ficam brigando pelo nome, a gente vai colocar a mão na massa e vai comer. Mas antes de colocar a mão na massa, se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Você ajuda o canal a continuar existindo, você faz parte da comunidade Pão da Casa e não perde nenhum episódio dessa série. Ao longo de toda essa série eu estou usando a mesma massa para fazer diferentes variações e aqui não vai ser diferente. A gente vai começar com 250 gramas de farinha, que rende duas massas e é claro, se você quiser fazer mais, o que é importante para chamar seus amigos, sua família, é só dobrar a quantidade. Então 250 gramas de farinha, 5 gramas de sal e 3 gramas de fermento biológico. Com os ingredientes secos misturados, é só adicionar água e aqui 150 ml, 150 gramas de água. Sempre lembrando que se a sua massa ficar muito seca, você adiciona um pouquinho mais de água, uma colher de sopa de cada vez. Se você quiser fazer essa massa com o fermento natural, dá para fazer. E todas as preparações que eu estou fazendo nessa série. Aí é só você clicar aqui no vídeo do card, onde eu ensino a fazer a massa com o fermento natural. A gente precisa adaptar o processo de fermentação. E se você ainda não tem o seu fermento natural, quer fazer, na verdade quer fazer o melhor pão da sua vida, se inscreve no nosso curso online. Para saber mais é só acessar aqui na descrição do vídeo, tem o nosso site, você entra lá, deixa o seu e-mail, que eu envio todas as informações quando eu abrir uma turma nova. A hora que a farinha misturou com a água, não tem mais farinha na bacia, a gente vai terapêuticamente amassar. Sem pressa, para desenvolver o glúten. Esse processo, na mão, cerca de 10 a 15 minutos é suficiente. O que a gente quer é uma massa bem macia e fácil de trabalhar. Então, usa a palma da sua mão para esticar a massa e os dedos para trazê-la de volta. Sempre virando 90 graus nesse processo de amassamento e desenvolvimento de glúten. Olha só, uns 10 minutinhos de trabalho com a massa, a gente vai colocar ela para fermentar. E como eu tenho usado aqui nessa série, potinhos de plástico, esses aqui são para meio litro de água. Coloco um pouquinho de azeite de oliva, espalho bem. Isso aqui ajuda e facilita eu retirar a massa depois que ela estiver fermentada. Então, está aqui a massinha, vou dividir em duas partes e formar duas bolinhas. Cada massinha vai ter mais ou menos 200 gramas. Se você quiser ser bem exato, você pode usar a balança. E como a gente já fez nos outros episódios dessa série, essa massa vai para a geladeira. E lá ela fica de 12 a 24 horas. Então, geladeira! Sempre que você for preparar a sua pizza ou a variação de pizza, é muito importante que o forno esteja bem quente. Então, já coloquei o forno para aquecer e vou te dar todas as dicas de como você vai fazer a cocção dessa preparação em um forno convencional. A massa, olha só como ela cresceu. Eu vou abrir aqui. Está vendo que ela está bem fermentada. Essa aqui foram cerca de 16 horas dentro da geladeira. Com os dedos e a ponta dos dedos, você vai abrir a massa, tirar esse ar, vira ela e continua abrindo. Eu já vou começar a abrir a massa mais retangular. Primeiro formando, tentando formar aqui um retângulo com a mão. Está vendo? E aí, com a ajuda de um rolo, eu vou abrir bem ela. Então, vamos lá, colocar sempre procurando até eu manter um retângulo. E o recheio do calzone, fica a sua escolha. Eu vou te dar a minha sugestão, que a gente já testou aqui em casa várias vezes e é muito boa. Olha só. Lembra do cachapuri que a gente usou um pouquinho de nata, o creme de leite? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que para rechear, eu vou rechear só a metade dessa massa que eu abri, dessa massa retangular. Então, eu vou espalhar o creme de leite só na metade. Agora, queijo, mussarela ou a combinação de queijo que você mais gostar. E para fazer o calzone, a fugaça e recheada, como os franceses diriam, da realeza, camembert. Vamos colocar aqui. Rechear isso aqui com camembert. Se você quiser incrementar ainda mais, fica a seu critério. Por exemplo, algumas pessoas poderiam fazer mais alguma combinação. Eu gosto de não encher muita coisa na pizza ou nas preparações, nas variações da pizza. Vamos fechar. Agora, você vai usar uma espátula, uma faca, para fazer incisões na parte que não tem recheio da massa. Olha aqui. Então, fazendo incisões, mais ou menos um dedo de distância uma da outra. E a gente vai, então, agora dobrar, puxar essa parte que não tem recheio, na parte de cima. E é aqui, ó, que a gente começa a formar o nosso calzone. Então, fechar bem a massa aqui, apertando ela. Agora, é só colocar isso aqui numa forma e levar para o seu forno, que já vai estar bem quente. E vai demorar cerca de 10 a 15 minutos, para ele estar bem douradinho. Se o seu forno não for muito quente e você quiser essa massa bem douradinha, pincela com ovo, gema de ovo, pincela ela. Num forno que tem para cima de 400 graus, não precisa. E a coxão aqui vai ser em menos de 2 minutos. A massa começou a crescer lá, eu vou girar. Começou a queimar lá, assar bem, a gente gira. Olha aí, nosso calzone. Olha que beleza isso aqui, ó. Hum. Deixar o paninho. Colocar um pouquinho de azeite de oliva. Nossa. Já está me dando água na boca. Agora é a hora da verdade. E olha só como você vai cortar isso aqui, ó. Olha isso aqui. Com certeza, quer impressionar seus amigos e as pessoas que vão na sua casa comer pizza? Olha isso aqui. Além de pizza, você vai servir um calzone, um camembert, queijo. Será que ficou bom? Hum. Faz aí. E me conta. Você viu que nessa série a gente está montando um menu completo para você chamar os amigos, a família e fazer pizza e todas essas variações de pizza. Se você está gostando dessa série, não esquece de comentar, de deixar o seu comentário, deixar o seu like. E se você ainda não está inscrito, se inscreve para não perder nenhuma receita e ajudar nosso canal crescer e mais pessoas terem acesso a essas receitas e todo o potencial que a gente tem nas nossas mãos e na cozinha das nossas casas. Um grande abraço e até a próxima. E 3, 2, 1 e vai. Olha o Vitor. Não estava cortado. Vai de novo?